Eu tava com o farininho aqui Aí eu tava falando Mentira Aí eu tava fazendo assim Aí caiu Versão do Caio agora Versão do Caio Agora a versão original Olha como o Paulinho é burro Ele tava com o pão cheio de carne moída aqui Aí tinha o farelo aqui Aí ele começou a fazer assim ó Daí caiu Qualquer? Ah, eu tô aqui aqui Já caiu Lembra, eu vim da metade do sul Mais o pão E você vim de cima do sul Eu saí do banheiro Hoje eu vou andar descalço Sai do quarto né velho Aí eu fui pro quarto Aí tô lá, eu pelizão Que eu vou andar descalço assim Aí eu só vi na hora fora Que derrubou, não sei o que, não sei o que Aí beleza De jeito que eu abri a porta eu fiz um pezão Quem que molhou esse chão? É ali né É ela, é a verdade Eu falei que desculpa Aí abriu a porta assim Já me escondi Já me jorei E ontem foi muito engraçado Eu tava descendo na estrada Eu passei, bati assim no vidro E saí correndo né Deu os meninos Pode entrar! Pode entrar! Ah, foi vocês pra saber? Pode entrar! Aqui ó Aqui ó A gente ia fazer isso A gente ia fazer isso Ah, você foi lá pedir cobertor Aí... Não, mas eu fiquei xingando Vocês, eu fiquei xingando vocês Só tava no duro e o banzinho na cabeça Mas quem se engraçado pegaram? A gente me deram! Filho da puta! Não, só nós todos tá xingando Cacando, pular Tá bom, eu chego pra trás Tá bom, eu chego pra trás Cacando, pular